Olá, 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 meus amigos, tudo bem? Professor Guilherme Deluca em mais uma oportunidade de estudar contigo, de estar na sua casa, no seu trabalho. Tem gente que estuda na casa do namorado, namorada ou amante. Não importa onde você está estudando, onde você está se concentrando, o importante é que você se desligue do mundo exterior, desligue WhatsApp, desligue tudo que tem aí que pode te tirar a atenção e vamos focar aqui na nossa aula, nossa aula de processo civil. Hoje, com matemática muito importante também, matemática muito interessante, percebe-se que nós estamos tratando de alguns temas bem densos, bem complexos, mas que pode ser a garantia da sua melhor classificação no concurso público? Sim, melhor classificação porque eu já tenho certeza que você será aprovado, agora já estou pensando na sua classificação e nomeação e no dia da nomeação me convida para esse churrasco da posse, hein, de picanha, tenho certeza que vai ser um churrasco bom. Ah, mas professor, eu sou vegano, então pode ser um churrasco de chuchu, não tem problema nenhum. Me convida para essa festa que eu quero estar com você, fechado? Hoje, tema da nossa aula, execução por quantia certa contra devedor solvente. Ou nós vamos falar da execução de grana. Esse é o objetivo central que nós vamos tratar aqui na nossa aula de hoje. Professor, nunca te vi na vida, não sei quem é você, me conte mais da sua história, da sua vida. Sou o professor Guilherme Deluca, segue lá no meu Instagram, arroba prof.guilherme, meu WhatsApp, porque nós temos grupos de transmissão, lista de transmissão e informação jurídica. Se tiver algum assunto pendente, manda lá. Às vezes eu visualizo, mas não consigo responder de imediato, aí fica azulzinho, o povo fica bravo e a gente não responde, mas eu respondo em determinada hora do dia, todo mundo. Fique tranquilo, conte com o professor que o meu objetivo é ajudá-lo a estudar o máximo possível, a estudá-lo até chegar na sua aprovação. Fechado? Vamos falar um pouquinho dessa execução por quantia certa, depois de tanta apresentação? Dentre todas as formas de execução que nós temos no nosso processo civil, a execução mais comum é aquela que acontece por quantia certa. Nós sabemos o valor que será determinante para que se execute. Ah, então a execução está em jogo X reais. X reais será executado. Nesse tipo de execução por quantia certa, o credor, ele pretende não mais que o devedor entregue um bem, ou que faça ou que desfaça alguma coisa, mas que ele pague determinada quantia em dinheiro. É isso que ele objetiva, é isso que ele quer, receber grana, bufunfa, money. É isso que ele espera. A técnica de que ele faz uso nesse tipo de execução é, em regra, a subrogação. Embora de modo excepcional, presta atenção nisso que eu vou falar, ela pode ser admitida também por meio da coerção. Aquela coerção que está prevista no artigo 139, inciso 4º do nosso CPC. É lá que está previsto essa forma que nós estamos tratando de coerção. Se o devedor, ele não paga, olha, presta atenção nisso que eu vou falar. O que acontece? O Estado Juiz toma de seu patrimônio dinheiro os bens suficientes para quê? Para fazer frente ao débito, para satisfazer essa pretensão que está pendente de pagamento. Agora, se a penhora, ela recair sobre dinheiro, o valor será entregue em pagamento ao credor, obviamente, no momento que considera-se como oportuno, no momento adequado. Se sobre bens, será necessária conversão em dinheiro, a menos que o credor aceite ficar com eles, como forma de satisfação do débito, aí, obviamente, não haverá essa necessidade de modificação de conversão. Mas, em via de regra, o que é que nós esperamos sempre? Receber em dinheiro. É a melhor forma de execução, é a forma mais tranquila. Porque se você recebe em dinheiro, evita leilão, evita... Quem vai leiloar dinheiro? Ninguém, né? Até porque o dinheiro, ele já, propriamente, por si só, é capaz de satisfazer a obrigação. Mas, quando a necessidade dessa conversão de um bem, ou esse bem se transformar em dinheiro para abater no que é devido na execução, a conversão, ela acontecerá por meio do instituto que nós chamamos de alienação. A nota está aí. Isso que nós vamos falar da alienação. No caso da alienação, ela será de iniciativa do particular, ou em leilão judicial, que pode ser também eletrônico, ou leilão presencial. Então, recapitulando, a alienação, ela poderá ser por iniciativa particular, leilão judicial eletrônico, ou leilão presencial. São essas formas que poderão ocorrer. Mas, de forma geral, a execução por quantia certa que nós estamos tratando, fundada em título extrajudicial, ela vai compreender alguns atos que nós precisamos estudar na sua integralidade. Ela vai falar... Opa, deixa eu voltar aqui. Ela vai falar dos seguintes atos que deve compreender a nossa execução. São eles, petição inicial, anota aí no caderno. Exame da petição inicial pelo juiz, do qual esse exame poderá resultar em deferimento ou recebimento da execução. Nós teremos também a citação do devedor. E essa citação do devedor, ela acontecerá justamente com o intuito do quê? Para ele pagar em três dias, sob pena de penhora. É isso que acontecerá. Aí, aconteceu a citação. Após acorrer a citação, o que acontece? Haverá a juntada da citação nos autos. Com isso, passamos a correr o prazo de 15 dias para embargos. Esse é o momento. Aí, obviamente, que a partir do momento que corre esse prazo para embargos, independente de ter ou não a penhora, ele vai continuar correndo. Então, vamos recapitular tudo isso que eu falei para vocês. Quais são esses atos que acontecem na execução? Principalmente, quando for fundado em título extrajudicial. Veja, petição inicial, exame da petição inicial pelo juiz, que pode resultar no indeferimento ou não. Citação do devedor nós teremos. Aí, o devedor tem que pagar em três dias. Se não pagar em três dias, aí ele pode ser penhorado, que a penhora é uma medida coercitiva, talvez mais gravosa e mais impactante. E depois que ele foi citado, junta-se a citação no processo. Acontecendo a juntada da citação no processo, corre o prazo de 15 dias para que ele possa apresentar seus embargos, independente de ter acontecido a penhora ou não. E se os embargos não forem opostos, se forem recebidos sem efeito suspensivo, ou se esses embargos forem julgados improcedentes, aí nós passaremos por uma fase que é denominada como fase da expropriação. Nota-se que nessa situação que eu trouxe para vocês, nós não temos nenhuma situação que assegura ou que permite que a penhora não possa ter seu prosseguimento, que ela não possa ter seu andamento. Por quê? Os embargos não foram opostos. Se os embargos não foram opostos, houve uma omissão do devedor. Ou se os embargos foram opostos, porém eles foram recebidos e não tem efeito suspensivo. Logo, o processo pode correr normal. Ou ainda, nós temos os embargos que foram julgados improcedentes. Nada impede, perdão, que a nossa penhora possa ter seguimento, que ela possa ter a sua continuidade. Com isso, nós passaremos para a fase da expropriação dos bens. E, obviamente, a expropriação será uma nova fase do processo. Esse resuminho que eu trouxe para vocês, essa pequena análise que nós levantamos aqui, que nós falamos, ela será tratada na sua individualidade e na sua particularidade a partir de agora. Eu vou falar para vocês os elementos da petição inicial, eu vou falar os elementos da citação, dos embargos. Olha, não vai faltar informação na nossa aula a partir desse momento. Então, se você eventualmente tiver alguma dúvida, manda lá no meu Instagram, arroba o prof. Guilherme, que nós vamos resolver juntos. Se você não entendeu, volta o vídeo, porque são bastante detalhes que é importante que você mensure com atenção para não passar despercebido nenhum ponto. Fechado? Isso é o que nós vamos abordar e tratar. Vamos falar da petição inicial para começar lindamente a nossa análise? Na nossa petição inicial, quando nós estivermos falando dessa execução, ela terá algumas peculiaridades do processo quando se trata de execução por quantia certa. Nesse caso, quando nós falarmos de execução por quantia certa, mas fundado em título extrajudicial. Até porque nós já estudamos que se for o título judicial, ele será uma continuidade do nosso processo. Ele será uma continuidade da primeira fase do nosso processo. Obviamente, ele vai acontecer. Agora aqui, para você dar início à nossa execução por quantia certa, você tem um x-valor que quer executar de modo extrajudicial, mas o título tem que ser executado no âmbito judicial, você tem que fazer uma petição inicial. Perdão, olha a minha voz engasgando aqui. Você tem que fazer uma petição inicial. Essa petição inicial, ela deverá ter basicamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC E além disso, cabe ao credor instruir de modo bem detalhado o memorial do cálculo. O que seria esse memorial do cálculo? O memorial do cálculo é o título executivo com seus valores de débitos e seus acréscimos, juros, correções, quando houver. Tudo isso tem que ser bem discriminado e bem detalhado. Esse memorial que nós estamos falando, que é essa descrição do cálculo, ele tem que ser tão detalhado de modo que permita que o réu e também ao juiz, ele possa verificar o valor originário, ele possa verificar a data do vencimento e os acréscimos e deduções que aconteceram em razão do inadimplemento. Tudo isso tem que vir de forma bastante detalhada. O demonstrativo do débito, ele deve conter todas as informações. E essas informações, elas estão exigidas no artigo 798, parágrafo único do nosso CPC. Vamos fazer a leitura, professor? Óbvio que você vai fazer a leitura. É fundamental que você se atente nesse ponto. Agora, se o credor ele desejar, se ele tiver essa vontade, ele poderá já indicar sobre qual bem deverá recair a penhora. O credor poderá fazer isso, já que hoje é dele a prioridade na indicação dos bens que ele tem. Essa necessidade, ela tem essa vontade. Tá vendo que a petição inicial é muito simples? Só seguir esses requisitos e esses formalismos exigidos pelo texto da lei. Não vai ter erro para o dia da sua prova. Outra questão que eu queria falar com vocês é em relação ao despacho da nossa petição inicial. Não é o despacho lá do terreiro, não. Não tem nada a ver com aquilo. Nós estamos falando do despacho do juiz. De modo que uma vez que você protocolou essa petição inicial de execução, cabe ao juiz fazer uma análise, examinar essa peça. Sendo que, se ele notar a presença de falhas, ele concederá o prazo de 15 dias ao exequente para que ele possa saná-las e corrigi-las eventualmente. Se não, o que ele faz? Ele determinará a citação do devedor para que pague em 3 dias sob pena de penhora. Conseguiu entender? Então, vamos recapitular para você não perder. Falhas, 15 dias para corrigi-las. Agora, se não tiver, devedor, 3 dias para pagar sob pena de penhora. São esses os procedimentos que o juiz, ao despachar a sua inicial, ele deverá fazer. O devedor, ele não é mais citado para pagar ou nomear bens nesse momento, como antigamente acontecia. Por quê? Porque a prioridade, nesse caso, é a nomeação que é dada pelo credor. O credor terá essa vantagem agora. Olha, percebe-se que a execução é muito mais favorável para o credor do que para o devedor. Embora, na prática, você pode notar a existência de inúmeros mecanismos de defesa do devedor. Se o cara nunca quiser pagar, seguindo a lei, ele consegue dar uma burbuladinha ali, dar uma enrolada boa. E você sabe que tem devedor profissional hoje em dia. O negócio é sério. O juiz, ele ainda, depois de despachar, ele fixará, presta atenção, isso que é pergunta de prova, eu já vi uma pergunta da FCC nesse estilo que eu vou falar. O juiz, ele fixará 10% dos honorários advocatícios devidos ao advogado do credor, obviamente, e que serão reduzidos à metade, caso haja o pagamento no prazo que foi fixado pelo magistrado. Então, foi notificado, citada a parte, ela pagou dentro do prazo estipulado, os honorários do advogado do credor reduzem-se à metade, porque ele vai trabalhar menos, obviamente. É isso que acontece. Beleza, despachou. Aí despachou, o que tem que acontecer? Citar. E quando nós falarmos da citação, que eu vou colocar aqui na tela um resuminho para vocês, nós temos que pensar o seguinte, sempre que se tratar de execução de quantia, a citação é para que o executado, ele pague no prazo de 3 dias. Está até aqui. Escrevi, mas está aqui. Nesse caso, se ele não pagar, o que poderá acontecer com ele, professor? Poderá acontecer a penhora. Por isso que é a necessidade dele pagar. Obviamente, se ele não quiser pagar, ele tem que ter a ciência do prazo de 15 dias para quê? Para pôr os embargos do devedor. Com a citação, passa a fluir dois prazos distintos para o devedor. Presta bem atenção nisso. O de três dias para pagar, três dias para pagar, e além disso, 15 dias para oferecer embargos. Três dias para pagar e 15 dias para embargos. Anota bem esses prazos aí no seu material, dá um destaque, porque algumas bancas examinadoras, elas têm costume nojento, é um costume nojento que eu falo, de ficar perguntando o prazo. Por que é nojento perguntar o prazo? Tem tanta coisa mais inteligente para perguntar do que prazo, eles vão lá e perguntar qual é o prazo disso, daquilo. Gente, quando você for um servidor, você terá na sua mão o vadimeco. Você vai consultar todos os prazos. Não tem essa necessidade periosa. Mas, de qualquer forma, ou a gente se adapta ao sistema, ou cai fora. E nesse caso, você vai se adaptar ao sistema, vai estudar e vai passar na sua prova. Por isso que você vai anotar isso. Como os prazos, tanto para pagar e para oferecer embargos, não ocorrem no mesmo instante, pois o de três dias, ele tem início a partir do momento que acontece de fato, a bendita da citação do devedor, e o quinze dias, ele ocorre quando o mandato for cumprido e juntado aos autos, por essa razão, é interessante a gente falar que o mandato, ele deve ser expedido em duas vias. Você deve receber duas vias. Feita a citação, o oficial de justiça, ele reiterar uma consigo, o oficial de justiça pega, e obviamente devolverá o cartório. Pra quê? Pra que se junte aos autos. Isso acontecerá. Muito embora, nesse caso, a lei, ela se refira a mandato, não há mais a óbvios que nós tantos pensamos e mensuramos em que a citação, ela seja feita por carta. É uma modificação que nós tivemos, obviamente. Contudo, a penhora e os demais atos de constrição deverão ser feitas sempre por mandato. Preste muita atenção nisso. O oficial, no caso de justiça, ele aguardará o pagamento por três dias. agora, se não acontecer esse pagamento, o que que acontece? Se não ocorrer, com a via do mandato que ele tem, que reteve consigo, ele volta lá e fará a penhora. A penhora que é tão gravosa, que é tão danosa. E, obviamente, ele fará a penhora de preferência para aqueles bens que foram indicados pelo credor. O credor já passa aquela listinha dele, fala, vou querer tal coisa, tal coisa. Aí, obviamente, dentro dos limites legais, dentro das regras do que são penhoráveis, ele vai penhorar, vai proceder com a penhora. Se o credor não fizer a indicação dos bens em que ele queria, se não houver a indicação, o que que o oficial de justiça vai fazer? Ele pode localizar. E se não forem localizados os bens, o juiz poderá determinar que o devedor faça a sua própria indicação dos bens para serem penhorados. Isso também pode acontecer. E se ele os utiver, obviamente, e não indicar, haverá um ato atentatório à dignidade da justiça causado pelo devedor. Ele será multado nos termos do artigo 774, inciso 4 do nosso CPC. Isso é muito importante que você tenha na sua mente. Quando você pratica um ato atentatório à justiça, obviamente, você estará exposto às penas do artigo 774, que prevê a multa. A multa, porque você atentou com a dignidade da nossa justiça. Como se na prática, na nossa vida social, a justiça já não estivesse tão atentada. Só assistir um jornal um dia, falar, meu Deus do céu, como a justiça está atentada. É uma, hoje nós estamos vivendo nesse país, infelizmente, uma crise institucional. As instituições, elas estão conflituando uma com a outra, elas estão brigando, o poder judiciário não está respeitando o legislativo, não respeita o executivo. está uma fase meio maluca na nossa história. Tenho curiosidade de pegar um livro de história daqui uns 15 anos e analisar como eles vão descrever esse período nosso. De qualquer forma, estou falando de ideologia política, que fique muito bem claro aqui, estou falando no contexto geral. Mas voltando para o nosso processo civil, com a juntada dos autos do mandato de citação que nós estamos falando, uma vez que foi realizada a penhora ou que não foi realizada a penhora, obviamente, esse prazo de 15 dias ele fluirá para que o devedor ele apresente os seus embargos. A contagem do prazo dos embargos, obviamente, elas serão realizadas nos moldes do artigo 231 do nosso CPC, que trata justamente da contagem de prazo. Vamos falar do arresto? O que é o arresto? O artigo 830 do nosso Código de Processo Civil, ele dispõe para nós da hipótese que o oficial de justiça ele não localizou o devedor para citá-lo. Beleza, não localizou e aí o que acontece? Mas ele anda, anda, anda e descobre que existem bens do devedor. Isso pode acontecer. Para que esses bens eles não se desapareçam, nem se percam, o que o juiz faz? Ele faz que o oficial de justiça vai lá e arreste esses determinados bens. Nessa situação que nós estamos abordando, que nós estamos falando, trata-se que você vai anotar no teu material aí do arresto executivo. Constrição que se realiza antes que o devedor seja citado, quando ele não é localizado, mas os seus bens são. Você sabe que existem bens, mas o bendito do infeliz do devedor desapareceu, foi para a Lins, lugar incerto e não sabido. Aí o que você vai? Vai lá e tem o arresto sobre esses bens, porque o bem existia, mas o devedor não. O arresto executivo, ele é sempre prévio à citação, anota no teu material, ele sempre será prévio à citação. Obviamente, ao contrário da penhora, que é sempre posterior, arresto é antes, penhora acontecerá depois. No caso do nosso arresto, ele se converterá em penhora depois que a citação ela de fato se efetivar. Por isso que nós podemos falar que ele é considerado como um ato preparatório, antes da citação. Fique-se bem, antes da citação arresto, depois da citação penhora. É isso. E ele será realizado, obviamente, com as mesmas formalidades que a penhora ela também exige no seu dia a dia, na sua prática. É isso que vai acontecer. Então, você tem que ficar atento em relação a isso para a sua prova. Para que se aperfeiçoe, obviamente, é preciso que o oficial de justiça que nós estamos tratando, ele lavre um termo e ele nomeie um depositário que terá a incumbência de zelar pela preservação do bem que foi objeto de arresto. Isso acontecerá também. Quando for realizado o arresto, o oficial de justiça procurará o devedor por duas vezes nos dez dias seguintes. Olha só que bonzinho ainda que ele é. Em dias distintos. Se encontrar, obviamente, aí acontece a citação pessoal. Você está conseguindo acompanhar esse raciocínio? Beleza. dez dias seguintes, encontrou, citou. E o arresto, obviamente, se converterá em penhora. Agora, se ele não encontrou o bendito do devedor, far-se-á a citação ficta com hora certa. Far-se-á. Foi bonito agora, né? Mas aí eu puxei o errinho, falei o meu citaque caipira do interior de São Paulo porque eu sou caipira, mas eu posso falar que sou caipira. Ninguém pode falar, não. Igual quando a gente briga com o irmão. Eu posso falar mal do meu irmão, da minha irmã, mas ninguém pode falar. Eu também, eu posso falar da minha terra, mas ninguém pode falar. Então, nesse caso que nós estamos falando, se não encontrou nos dez dias seguintes o devedor, será feita a citação ficta com hora certa em caso de suspeita de ocultação ou até mesmo será feita por edital nos casos previstos no artigo 2, 5, 6 do nosso CPC. Leitura obrigatória para a nossa aula, para os nossos estudos. É muito simples essa questão do arresto, né? Então, ele é um ato preparatório antes da citação. Você vai lá, ele vai seguir os mesmos ditames da penhora. Aí, beleza, aconteceu o arresto, arrestou, arrestou tudo que tinha direito. Aí, vamos lá, dez dias seguintes para tentar citar o devedor. Citou o devedor? Arresto vira penhora. Não citou? Aí vamos tentar outras formas de citação para dar andamento no nosso processo. É muito simples, muito simples mesmo. Vamos falar um pouquinho da figura do curador especial? O que é o curador especial, professor? Quando nós tratarmos de situação que a citação, situação onde a citação acontecer de forma ficta, por edital, ou com hora certa, se o devedor, ele não comparecer, nessas hipóteses, haverá necessidade de se nomear um curador especial. Essa previsão, ela está no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, na súmula 196. Você fará uma leiturinha depois. Essa súmula ainda, obviamente, a partir da sua interpretação, quando for nomeado esse curador especial, ele terá poderes justamente para opor aos embargos. Coloquei isso aqui. Vou opor embargos. Ele terá esse poder tranquilamente. Na doutrina, há uma controvérsia. se o curador estaria obrigado ou ele pode aforá-los, ainda que por negativa geral, caso não tenha outro elemento. Tem esse questionamento, essa controvérsia doutrinária. Até porque você sabe que a doutrina nada é exato. Tudo ela gosta de discutir, causar um mimizinho, né? É óbvio que acontece isso lá. Prevalece com razão, evidentemente, o entendimento que só devem ser apresentados se ele tiver que alegar e, obviamente, não sendo admissível os opostos por negativa geral. Isso não será aceito, já que eles não constituem um incidente de defesa, mas sim uma verdadeira ação. É esse o posicionamento que prevalece na nossa doutrina jurídica. Sem elementos para embargar, há que se ressalta ainda que, quando nós falarmos do curador, ele acompanhará a execução e ele vai se manifestar sempre em todos os incidentes que acontecerem no transcurso dessa execução, justamente com o intuito de preservar os eventuais direitos que são impostos ao devedor. É isso que nós podemos falar na figura do nosso curador. O curador, na realidade, na prática, cai entre nós aqui. O curador é aquele que se lasca, porque ele tem que cuidar do problema alheio. É isso que acontece com ele. É um sapo ser curador. Eu não queria ser curador, não. Eu queria ser o dono do dinheiro. Isso sim. Vamos falar do pagamento um pouquinho? Quando nós falarmos do pagamento, obviamente, você sabe, no seu senso comum, ele tem uma ideia do que é um pagamento. Mas para que seja extinta a execução, obviamente, cabe ao devedor fazer o pagamento integral do débito. A execução só será extinta quando cessar a obrigação. Quando ele pagar o débito, ele vai pagar também a correção monetária, juros de mora e, eventualmente, as multas e os honorários advocatícios que forem fixados naquele despacho inicial que nós falamos, lembra? Tudo isso ainda será reduzido pela metade, obviamente, se ele for pago dentro do prazo. É muito simples essa questão que nós estamos tratando. Gente, esses são os principais pontos. Então, até coloquei para você, para que seja extinta a execução, cabe ao devedor fazer o pagamento integral do débito, colocando juros, correção, etc. Vai valer a pena você fazer a leiturinha depois desse material que eu coloquei para vocês. Vamos resolver um pouquinho uma questão, vamos tratar de uma temática que foi abordada no concurso público recentemente, 2014, um pouquinho antes da nossa alteração do CPC, mas é uma questão que ainda se mantém atual. Para cargo de assessor jurídico, percebe-se que nós colocamos aqui todos os cargos possíveis e impossíveis. Nós vamos analisar aqui qual é a questão incorreta. Qual é a questão incorreta que nós vamos tratar no nosso material? Veja só. Acerca do processo de execução, assinale a alternativa incorreta. Vejamos. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação estabelecida no título executivo se ela não corresponder ao direito à obrigação, caso em que requerá o juiz a execução e salvar o direito de embargá-las. Está certo ou está errado isso, professor? Está correta. Sabe por que está correta? Porque ela é justamente a transcrição do que nós falamos no artigo 788 do nosso CPC. Eu ia falar CLT, mas não, é do Código de Processo Civil mesmo. O nosso 788 ele traz essa ideia de que o credor ele não pode iniciar a execução ou nela prosseguir nas situações onde o devedor cumprir a obrigação, mas ele pode recusar o recebimento da prestação estabelecida. Se, quais são as situações que ele pode recusar? Se não corresponder ao direito à obrigação, que obviamente ele tinha o direito de executar, ou em casos que ele poderá requerer o juiz a execução ressalvado nas situações onde ele poderá embargá-la. Questão A, ela está correta, não é a alternativa que nós estamos procurando, não. Vamos ver a B. A B diz o seguinte, o devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante de título executivo extrajudicial, será citado para dentro de 15 dias satisfazer a obrigação ou seguro juízo apresentar embargos. nos termos do artigo 806 do nosso Código de Processo Civil, é imperioso você destacar que o devedor da obrigação de entrega de coisa certa, constante nesse título executivo extrajudicial, o que acontecerá com ele? Ele será citado para que no prazo de 15 dias ele possa satisfazer a obrigação. O artigo nada menciona sobre a oposição de embargos, nada menciona, nada fala. artigo 806, você vai fazer a leitura dele? 806 não fala nada, logo, a B é a alternativa incorreta que nós estávamos procurando, é essa que é o gabarito da nossa questão. Só para a gente continuar e verificar as demais alternativas por amor ao debate, a alternativa C na tela fala que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, é justamente a inteligência do artigo 7, 8, 3 do nosso Código de Processo Civil, é o que o nosso artigo 7, 8, 3 transcreve na sua literalidade, essa seria a questão correta para a sua prova. E para a gente continuar, a alternativa D ela vai falar o seguinte, o credor que estiver por direito de retenção na posse da coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre os outros bens se não depois de executar a quantia que se acharem seu poder. Está correta também essa alternativa, por que está correta, professor? Porque você vai fazer uma leitura minuciosa do artigo 7, 9, 3 do nosso Código de Processo Civil. Obviamente, para efeito da sua prova, a alternativa incorreta que você deveria assinalar é a alternativa B. diante disso, nós tratamos os principais pontos relacionados a essa forma de execução. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você tenha alguma crítica, caso tenha um elogio, caso você queira debater a matéria, corre lá no meu Instagram, manda sua mensagem, manda as suas informações, que nós estamos aqui para isso, para trocar conhecimento. Eu estou aqui para servi-lo e você está aí para vencer, para passar no concurso público, para superar suas limitações, medos, ou se você já sabe o conteúdo para reforçar ainda mais. Eu tenho certeza que o futuro seu está começando. Ah, mas eu já sou velho. Está começando do mesmo jeito. O futuro nosso começa a cada dia, quando você tem a disposição e a iniciativa de iniciar as suas atividades, de iniciar os seus trabalhos. E, obviamente, com você não será diferente. Conte sempre com o Professor Deluca. Se precisar, meu WhatsApp você já sabe, meu Instagram você já sabe. Só conectar, só chamar que eu estarei aqui com você. Compromisso da nossa aula, qual é, professor? Súmula do STJ, artigos do Código de Processo Civil, leitura minuciosa. E, obviamente, se precisar, chama o Deluquinha que ele vai, que com certeza ele aparecerá. Fechado? Espero você até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.